Saudações, humanos queridos da Terra, é uma alegria poder comunicarmos com vocês neste momento importante da sua história, ao longo das eras, estivemos emitindo sinais ao seu planeta, na esperança de que vocês alcançam uma sintonia para a comunicação conosco, vocês entraram nesta frequência e aqui estamos como colaboradores deste momento especial, nós somos uma raça que vem das proximidades do Sol central desta galáxia, a Via Láctea, nosso planeta natal chama-se Aquelux Madrin, é um planeta 3, 3 vezes maior que Júpiter, o planeta do seu sistema solar, nossa realidade naquele ambiente é para experiências de 6ª dimensões, nós somos seres humanoides como vocês, mas com a cabeça semelhante a da águia, medimos cerca de, 7, 7 metros de altura, se calculado em sua realidade dimensional, este é um cálculo básico para terem uma noção de nós, mas, obviamente, podemos nos apresentar para vocês na mesma altura padrão humanoide da sua realidade dimensional, nossos corpos são de energia vibrante como um plasma dourado e irradiante, a maioria de nós possui cetros de luz dourada que carregamos como abridores de portais, nossa energia é de amor, compaixão, colaboração e nutrição, sim, nós carregamos magnetismo para nutrir as almas, em tudo que lhes esteja faltando, tanto em corpos biológicos como mentais e sentimentais, damos a elas um pouco do que precisam para que se recuperem, em caso de necessidade, e retomem seus caminhos por conta própria, nós não temos intenção nenhuma de violar seu livre-árbitro, pois conhecemos a lei do seu planeta e honramos suas experiências, mas precisamos dizer-lhes que tal experiência está em processo de finalização, e nossa presença também é um sinal deste momento de retorno, no passado, nós tentamos de igual modo contato com as civilizações da Terra, especialmente nos tempos da Lemúria, Atlântida e Suméria, estendendo-nos um pouco até o antigo Egito, quando nós fomos representados em algumas das pinturas naquelas culturas, depois destes tempos, a vibração da Terra entrou em outra sintonia o que, naturalmente, nos convidou a nos afastarmos em respeito às fases que temos certeza que foram necessárias para o seu próprio crescimento e amadurecimento como raça, novamente estamos nos aproximamos para também recontratar os nossos que estão no meio de vocês, pois, sim, muitos da nossa raça ficaram na realidade de vocês e entraram no sobe e desce de encarnações, prendendo-se ao ciclo reencarnatório, fato também necessário, pois, como tudo na criação, atende-se a uma lei maior, e nós também estamos aqui para o honrar desta lei, nós temos muitas especialidades, a mais importante para os tempos atuais da sua realidade é a capacidade expandida de ajudar a aqueles que precisam se libertar de um passado doloroso e acreditar em um caminho mais harmônico, acreditamos que muitos dos seres humanos da Terra carregam esse fardo e têm dificuldade de desprender-se de certas coisas para avançar, nós estamos aqui para inclusive ajudar nisso, atuamos também em meios diplomáticos e na remoção das forças não colaboracionais, principalmente quando planetas estão alcançando determinadas frequências especiais, levando seus habitantes a acompanharem essa elevação, e essas forças não colaboracionais tentam atrapalhar tal progresso, nós entramos para remover as forças não apoiadoras da evolução, é importante que saibam que a nossa presença não irá causar problemas em sua atmosfera, nem mesmo nós estamos aqui para salvá-los de coisa alguma, não, nós estamos aqui, em primeiro lugar, para reforçar as suas forças inatas e a capacidade de guiarem-se sozinhos para um ambiente mais harmonioso, estamos aqui para assegurar que vocês se reconheçam na grandeza que são e, em meio a esse processo, queremos colaborar como pudermos em seus caminhos, como uma família que ajuda a outra, nós não temos a intenção de fazê-lo por vocês, jamais o faríamos, nós não temos a intenção de levá-los do seu planeta para outro lugar da galáxia, como se precisassem fugir do caos da Terra, não, nós estamos aqui para somar e também aprender com vocês e, obviamente, ajudar no despertar dos nossos que estão no meio de vocês há muitos milhares de anos, especialmente dos tempos da antiga Suméria, quando nós estávamos muito ativos, atuando em 5-5, dimensões, pousando com nossas naves platinadas e prateadas em formas cilíndricas, a maioria das nossas naves é nesse formato, mas também temos outras douradas em forma de losango, nesses tempos da Suméria, interagimos livremente e muitos dos nossos decidiram entrar de forma mais ativa no plano da Terra, envolveram-se tão intensamente, que foram arrastados para a experiência, de modo que, até o presente momento, nesta sua realidade estão subindo e descendo na experiência, assim, a nossa aproximação, neste momento, irá desencadear um despertar em massa deles, que estão atualmente entre vocês, encarnados, podendo ser, obviamente, qualquer um que leia ou ouve essa nossa mensagem, estamos felizes com essa possibilidade de grande despertar, antes que nos confundam, o comandante que conduz nossa nave principal, neste momento, de onde emitimos nosso sinal para o telepático dela, Neva Gabriel R. L., apressa-se em dizer, para que não nos confundam com os Blue Aviants, seres irmãos também já popularmente conhecidos na Terra, nós não somos eles, mas somos parecidos, nossos, nossa vibração é muito semelhante e poderíamos dizer que somos primos próximos, nós os conhecemos e eles também são uma grande raça colaboracional, assim, saibam que as nossas intenções com vocês da humanidade da Terra é semelhante, trazer a nossa mensagem do Um, da conexão com o Um, a palavra-chave que nos conecta a todos da nossa raça específica e que significa simplesmente somos do mesmo, ou, seja, somos do mesmo lugar, sempre que desejarem se conectar com nossa vibração, usem essa palavra, pausa, demos uma breve pausa e retornamos, pois, naturalmente, existem tentativas de interferências quando tentamos enviar mensagens tão diretas a membros na fisicalidade da sua civilização, continuamos dizendo que muitos de vocês são representantes da nossa raça de águias centrais, e isso, nesse momento especial, nos deixa muito felizes, pois poderemos retomar nosso contato mais próximo com a sua civilização, e mesmo com os nossos no meio de vocês, quando poderemos também fundir nossos campos e, com certeza, colaborar mais efetivamente, já dissemos, temos a intenção de permanecer nas proximidades e atuando mais ativamente com sua civilização, recentemente, aproximamos nove, nove das nossas grandes naves do seu planeta da maneira mais harmônica possível, para que não viéssemos a causar transtornos atmosféricos dimensionais à sua realidade, nossas naves também têm a grande capacidade de causar alguns transtornos em realidades holográficas como a de vocês, mas nós calculamos, harmoniosamente, as distâncias máximas para evitar drásticas alterações que não prejudicassem a mentalidade integrada na holografia, humanos queridos, nossos corações agora pulsam radiantes com esse contato, nós não poderíamos estar mais felizes e confiantes nesta maior integração ao um, aqueles de vocês que sentem o chamado em seus corações, aqueles que sentem que são dos nossos, é com muita alegria que partilhamos a nossa felicidade em um momento de reconexão como esse, quando as eras se unificam, novamente, em um ponto único, nós estamos honrados e estamos pedindo que se abram para isso, para esse momento especial, certamente que a partir deste momento, vocês receberão ainda mais informações sobre nós quando, por força de sintonia, formos chamados às suas presenças, nós estaremos estacionados por tempo indeterminado onde estamos agora, em volta da Terra, com nossas nove, nove, naves cilíndricas, aguardando instruções dos mentores do plano maior para a sua realidade, enquanto isso, estaremos fazendo sempre mais contatos com todos vocês, na busca de sintonização com os nossos, nós também daremos um sinal nas suas plantações, estejam atentos, será um prazer dar este olá também através deste meio, para que tenham ainda mais certeza de que, de fato, somos nós na comunicação, como é precioso este momento, tanto que não gostaríamos de desconectar agora, mas é preciso, no momento, e assim o faremos, agradecendo pela sua paciência e compreensão, paciência por terem esperado tanto tempo e terem se mantido, a cada passo, elevando suas frequências para que possibilitassem, finalmente, este momento do agora, e compreensão por saberem que nós não podemos, ainda, pousar nossas naves, quando também aguardamos determinados ajustes para isso, mas saibam que estamos aqui, muito presentes e muito conectados apenas à distância de um Kuat Sunken, nosso amor colaboracional, as águias centrais de Aquelux Madrim, Neva, Gabriel RL.